Entreguei-te o coração É talvez por estar estragado Que ainda não me devolveste O mal que é que apanhaste Deu-te nada no seu fim Mas o amor que me arrancaste Se deu nada foi a mim Mas o amor que me arrancaste Se deu nada foi a mim Meu coração a bater Parece estar-me a lembrar Que se um dia te esquecer Será por ele parar Que se um dia te esquecer Será por ele parar Trazes uma cruz no peito Não sei se é por devoção Trazes uma cruz no peito Não sei se é por devoção Antes tivesses o jeito De ter lá o coração Antes tivesses o jeito De ter lá o coração Até a próxima Antes tivésse o jeito Tivertias Obrigado.